Gente, eita criançada, mas vocês estão fracos demais. Bom dia! Agora sim, veja que felicidade estar aqui. A gente sabe que o dia das crianças propriamente dito foi dia 2, 12 de outubro. Mas a gente está comemorando aqui na perinha da gente, pra que vocês possam curtir, pra que vocês possam se divertir com a família. A perinha da gente que foi criada com o intuito justamente pra que a família da chance pudessem se sentir segura, se divertir num domingo pela manhã, onde pudesse ter comida estímica, onde pudesse ter bebida, parque de diversão, onde as crianças pudessem se sentir abogadas de forma segura. Então, parabéns ao prefeito Fábio, ao secretário de Cultura e ao Barata, que idealizaram que hoje o projeto está sendo executado em Caxias há muito tempo. A gente sabe que parou na época da pandemia, mas agora voltamos com tudo e voltamos com uma deputada federal e uma deputada estadual pra estar ajudando, pra que nós possamos estar ajudando o prefeito próprio Gentil a ministrar aí o município, pra que ele possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população caxiense, de cada um de vocês que estão aqui. E como o prefeito já anunciou, a gente vai ter um dos maiores natais da história do Maranhão, que vai ser na cidade de Caxias, juntamente com o Natal iluminado, a gente vai também trazer o presente para as crianças. Porque o meu pai sempre diz isso de mim e eu vou dizer isso pro filho de vocês. Quem adoça a boca do filho, adoça a boca do pai, dez vezes mais. Então, aqui nós traremos alegria pro filho de vocês, mas consequentemente vocês ficaram felizes porque terão a oportunidade de entregar um presente pra criança de vocês. Então na semana do Natal, a gente vai entregar aí dez mil presentes perfeitos. dez mil presentes pra população, juntamente com o Natal iluminado. Que a gente não vai ter só um presente não, a gente vai ter lanche, a gente vai ter brinquedo pra criança não estar se divertindo. E vai ter que ser de dia, gente, vai ter que aguentar um pouquinho sol, porque a gente vai ter que trazer o Papai Noel de helicóptero. Porque ele tem chegado no céu, então a gente vai ter que ter aí um helicóptero passando com o Papai Noel. Então vocês estão super convidados pra esse evento maravilhoso. Vai ser o Natal, porque a gente vai conjugar o nosso Natal iluminado com esse dia das crianças e vai fazer uma grande festa pra vocês. Só tenho a agradecer, agradecer as pessoas que estão aqui, que votaram em mim, que me deram a oportunidade de estar deputada federal pro Estado do Maranhão. A mulher mais jovem deputada federal do país, não é só do Maranhão, é do Brasil inteiro. Já estive em Brasília, já estive com o nosso governador e a gente vai trabalhar todos os dias pra trazer mais benefícios pra nossa população. Obrigada, prefeito, Ana Lúcia, Ana Barata, Lícia, toda a composição da prefeitura, Ana Lícia, é muito maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Parabéns pra todas as pessoas que trazem suas barraquinhas pra vender seu lanche, pra vender suas bebidas. É através disso que nós iremos melhorar a economia da população. A perda da gente traz aqui pra que vocês possam girar a economia da nossa cidade, dar oportunidade pras pessoas, agradecer aos bombeiros, os guardas municipais que estão aqui fazendo a segurança de todos. Muito obrigada, os barraqueiros todos. E é claro, esse grupo que está fazendo a alegria da criançada de gatilhas e que já está sendo convidado de novo pra elever estar aqui. Então, 5, 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 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10. E Deus abençoou vocês, hoje e, bom domingo.